Hoje a gente vai explorar o iceberg do Discord e discutir as camadas mais sombrias desse aplicativo. Nesse vídeo você vai descobrir coisas que você nem sabia que existiam. Bom, um iceberg de alguma coisa é uma moda que tá surgindo na gringa. Basicamente a galera pega alguma coisa, tipo o Mario 64, e faz um iceberg. A parte de cima é as coisas mais conhecidas e quanto mais você desce, mais obscura ficam as coisas. Se tu não entendeu nada, relaxa que tu vai entender como é. Os únicos youtubers brasileiros que eu vi fazendo esse tipo de vídeo é o Kazé com o iceberg do Mario 64 e o Cartoonizando com o iceberg sobre o Boba Esponja. E agora é minha vez. Então vamos lá conhecer alguns mistérios e curiosidades desconhecidas do Discord. Começando com as camadas da superfície até chegar nas profundezas. Deixando claro que não fui eu que fiz esse iceberg, foi o usuário do Reddit, Murk Reni. Quando você inicia o Discord, acontece um efeito sonoro de uma Loli falando Discordão! Discordão! Quando você entra no site do Discord e dá um erro 404, você é redirecionado pra essa página de erro. Nessa página tem uma ilustração desse hamster jogando um joguinho e tem um botão do lado com a borda azul. E se você clicar nele, você pode jogar o jogo do hamster, um jogo secreto chamado Snake. Esse jogo é a mesma coisa que o Snake, aquele joguinho famoso do Nokia. Uma maneira fácil de acessar isso é com o URL da página do Discord que não existe, tipo esse. Se você ir no aplicativo do Discord e apertar CTRL mais barra e depois HH, seta pra direita, NK, vai aparecer esse easter egg. No Discord, quando você entra em um account, tem uma chance minúscula de 0.1% de tocar uma música secreta do Discord. Um remix do ringtone original. Bera Discord é um software que deixa você customizar seu Discord. Muitos de vocês podem até utilizar ele. Você pode colocar temas, fundos, pode colocar plugins. Basicamente deixa seu Discord mais bonito. Infelizmente, só tem ele pra PC. E não é algo oficial do Discord. Quem comprou o Discord Nitro antes do dia 10 de outubro de 2018, recebeu uma insígnia de apoiador inicial. Essa insígnia é uma das mais raras do Discord. Pouquíssimas pessoas tem ela. Portanto, muitas pessoas que têm essa insígnia vendem a própria conta. Eu não encontrei muita coisa sobre isso, mas acredito que o criador desse iceberg estava se referindo a comandos que você pode fazer no chat do Discord. Como, barra TTS, que faz sua mensagem ser lida pela voz do Google Tradutor, barra GIF e barra Tenor, que servem pra encontrar GIFs na internet, barra Shrug, que faz aparecer esse emoticon, barra Table Flip, que faz aparecer outro emoticon, barra Unflip, que adivinha, faz aparecer mais um emoticon, e por final, barra Nick, que faz aparecer outro emoticon. Mentira, esse comando serve pra tu trocar o seu apelido no Discord. Esse daqui eu também não entendi muito bem, mas eu acho que se refere ao mascote do Discord, o Umpus. Quando você cria uma conta nova no Discord e não tem amigos, quando você vai na tela de adicionar, aparece a mensagem Umpus não tem amigos, mas você pode ter. Há um tempo atrás, o Discord tinha uma loja de jogos, e usuários antigos podem até lembrar. Você poderia comprar jogos no seu PC, e até quem tinha Discord e Nitro poderia ter jogos de graça. E tudo faz sentido, já que Discord é uma rede social pra gamers. Mas por algum motivo esse feature foi removido. Aparentemente é porque ninguém tava jogando jogos, e usando essa loja, e tudo foi descontinuado. Essa é outra insígnia rara do Discord. Não tão rara quanto a do apoiador inicial, até porque qualquer um pode conseguir ela de graça. Mas o que você tem que fazer pra conseguir ela, é que você tem que resolver algum bug do Discord. Olha um desses nomes, parece que são arquivos confidenciais do governo americano. Mas não. Canary e PTB são versões de teste do Discord. Sendo Canary a versão Alpha e PTB a versão Beta. Os dois são clientes mais antigos do Discord, pra usuários testarem novos features e ajudar o Discord a resolver bugs. Eu não encontrei absolutamente nada sobre isso em nenhum lugar. Eu não sei quem é Shelly, ou o que é Shelly. Se você souber, comenta aí nos comentários. No início, o Discord ia ser chamado de Bonfire. No caso, fogueira. Porque era legal e aconchegante. E é só isso mesmo. Vamos pro próximo. Tem um tema secreto no Discord de celular, chamado Amoled Mode. Ele deixa o Discord mais escuro ainda do que o tema escuro normal. E você pode desbloquear ele no seu celular, clicando 10 vezes no botão do tema escuro. Que aí você vai desbloquear esse modo. No computador, ele está presente apenas na versão Canary. Que a gente citou antes no Iceberg. E é, meus amigos. A gente está chegando bem perto do fundo do Iceberg. A partir daqui, as coisas vão ficar mais obscuras ainda. Se tu conhecia todos os segredos da parte de cima, esses daqui são impossíveis de tu conhecer. Se você apertar Ctrl Shift Alt mais seta pra cima ou seta pra baixo. Vai acontecer uma easter egg e o Discord vai começar a tremer. Se você tem mensagens não lidas. Esse screen shake pode se referir também às pessoas que queriam que a tela tremesse no dia 1º de abril. Como no Skype. Ou sei lá, eu não entendi muito bem exatamente essa. O Discord tem muitos problemas com perigo infantil. Tem muitos problemas com lolis, fotos sugestivas de crianças pra não falar outra coisa. O que mais tem no YouTube é vídeo de pessoa caçando pessoas que gostam de crianças de um jeito diferenciado. É um modo que você pode habilitar pra te ajudar caso você seja um desenvolvedor de algum bot pro Discord. Eu não encontrei nada sobre isso na internet. O máximo que eu encontrei foi essa imagem falsa de um cara mostrando que tem como selecionar a Coreia do Norte como região do servidor. Tem uma galera que diz que realmente existem servidores da Coreia do Norte. E aparece região desconhecida quando você entra. Pra quem não sabe, a Coreia do Norte tá na ditadura pior que a China. Os caras não podem nem usar a internet. Só alguns membros confiáveis do governo. Então é meio estranho ter uma região do Servi específica pra essa Coreia do Norte. Bom, agora a gente chegou no fundo do poço. Chegamos na última camada do iceberg. A partir daqui, muitos podem ser mentiras, teorias da conspiração. Mas aí vai de você acreditar ou não. Zachary Citron, ou Zencha, é basicamente o cara que fez o Discord ser o Discord. Ele criou um monte de coisa top. Ele anunciou que ele foi demitido num tweet de outubro de 2019. E ele aparenta tá bem pistola. No vídeo ele não explica nada do por que ele foi demitido. Ele só fala como ele é incrível. Meio arrogante até. Ele é o cara que fazia a voz dos vídeos do Discord no YouTube. E agora, esses vídeos não tem mais a voz dele. Infelizmente. Discord é muito reconhecido pelo seu tema escuro. Mas, numa versão antiga do Discord 1.0, só tinha o modo claro. Isso mesmo. Só o modo claro. Por isso, não pesquise. Você vai destruir sua visão. Eu não entendi muito bem esse daqui. Mas acho que se refere ao bot Clyde, agindo meio estranho. Como se ele não fosse um bot e tivesse vida própria. Tem toda uma conspiração ao redor disso. Mas esse com certeza é mentira. E as imagens são falsas. Eu não encontrei muita coisa. Mas, aparentemente, tem uma teoria de que o Discord monitora suas mensagens. E, claramente, é mentira também. Mi6 é provavelmente o bot mais antigo e mais famoso do Discord. Esse bot literalmente dominou todo mundo. E algumas pessoas têm a teoria de que ele está monitorando mensagens. Já que ele é muito grande e está em milhares de servers por aí. Mas é falso. Ou, pelo menos, eu espero. Já que ele está no meu próprio server. Depois de um monte de coisa falsa, esse é surpreendentemente real. Há uns dois anos atrás, supremacistas brancos estavam fazendo servidores no Discord. Neo-nazis. Servers. Com memes racistas e antissemitas. E vendo todo esse vínculo com a extrema direita e devido à pressão da mídia, o Discord começou a banir esses servidores e usuários. Esse daqui não é tão underground assim, já que tem um monte de notícias sobre o assunto. Mas, enfim. Quando você habilita o modo compático, tem um easter egg que aparece nas mensagens de demonstração. Olhe para mim, sou uma linda borboleta, tremulando ao luar, esperando o dia em que o modo compacto seria ativado. Ou, aqui está. Deve ser alguma referência de alguma poesia. E para finalizar, já que esse último foi uma bosta, eu vou contar uma história que não está nesse iceberg. E provavelmente é uma das coisas mais desconhecidas e absurdas do Discord. Envolvendo lolis, furries, lolis de furries e muita corrupção dos funcionários do Discord. O Discord é uma empresa muito aberta. Eles aceitam muitos tipos de pessoas, incluindo furries. E o problema não é que os caras são furries. O problema é que esses furries que trabalham no Discord são meio retardados. Tem um youtuber gringo chamado Quakti, que fez um vídeo indo zoar servers de furries. E, um tempo depois, ele foi banido no Discord. Só que o problema é que não tinha nenhum motivo para ele ser banido e ele provou. Basicamente, o cara que baniu ele era um furry e baniu ele só por causa que ele zoou furry no vídeo. E arrumou uma desculpa bem bosta para ter um motivo para banir ele. Mas calma, a situação só piora. Como eu citei anteriormente no iceberg, o Discord tem um sério problema com crianças. E lá é um lugar de grande compartilhamento de foto de loli. E claro que os caras banam essas contas que compartilham esse tipo de coisa. Já que isso é proibido. Só que estava surgindo um problema com o Cubby. Que é loli de furry. E a galera estava compartilhando lá. Claro, obviamente estava todo mundo denunciando esse tipo de coisa, já que não pode. Fazendo thread no Twitter. E os ADM furry do Discord disseram que não acham que Cubby é uma violação das diretrizes do Discord. E como assim, cara? Nem os próprios furos gostam desse tal de Cubby. Os furry ADM que são retardados e estão deixando o Discord promover loli e isofilia. Essa treta aconteceu há um ano atrás. E tem muito mais coisa a fundo com crimes virtuais envolvendo os funcionários do Discord. Vocês podem entender mais nesse vídeo do Corey. O FBI se envolveu, como podemos ver nessa matéria da Forbes. Comentem aí qualquer coisa que eu errei e deixem o like a Deus.